Olá pessoal, bem-vindos a mais um Mototip. Vou lançar aqui o Tottenham com o Marsella, jovem em França. O empate chega ao Tottenham, o que poderá dificultar muito a vida ao Marsella. O Tottenham é uma equipa de espera e prevejo aqui um triunfo dos ingleses, sinceramente. Mas olhando para o momento deles, em que estão a sefrar golos com facilidade, não tenho grande confiança em entrar a favor deles. Prefiro aqui no mercado, mais uma vez, dar-me um mais 2,5 a pagar acima de 1,90. Está 1,92 e vai ser essa a tipo que eu vou lançar. O Marsella, só o triunfo dá para seguir em frente na Liga dos Campeões. O empate chega ao Tottenham e, como expliquei, o Tottenham é uma equipa que gosta muito de esperar. Depois com Kane e Sonny e, pronto, é uma equipa forte e o Marsella, prevejo aqui, que irá passar um mau bocado, que irá perder o jogo até. Não ficava nada admirado, mas não tenho grande confiança nisso. Tenho mais confiança, tipo, num 2-1 ou 3-1 para o Tottenham e prefiro os gols, está malto? Um grande abraço. E aí 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 E aí